Olá, novamente! Hoje lhe contarei mais um pouco de muito da minha história. Estava eu vivo, andando parado e morto, pisando sem pés no chão de um precipício. Quando ouvi-se escutar o som silencioso de um grito sem voz, não entendi, mas estava compreendendo. E então vi nos olhos abertos fechados de um cego, um gelo queimar lentamente sobre a água seca. Poeiras subiam do mar, enquanto o careca penteava suas tranças, e os que não foram voltavam chorando e sorrindo de tristeza. Percebi então que um pássaro voava na água, enquanto um peixe nadava no céu. E o véu de uma noiva solteira molhava sem água, enquanto choviam sem nuvens. O vento soprava parado, o sol queimava na noite, enquanto nós soávamos de frio no calor gelado que nos derretia. E aquela triste alegria não acabava, pois tinha terminado. O tempo rápido passava lentamente, fazendo... Nike!